Sou um cara simples, cidadão do mundo Mas feito de um aço que derrete ao te ver Sou ave imigrante, na direção do sul Eu vivo a poesia, a teoria de Raul E com pincéis de Michelangelo Eu pintei você Você Pra mim Amor é cura e veneno, que eu insisto em provar Sexo é a fonte do desejo, proibido por alá Mas ao pecado sempre cabe a humildade do perdão Deus te fez parte de mim, como fez Zeba de Adão Você é o lado indecifrável do meu coração Meu coração Ou só rima com a dor, quando não é de verdade E com você toda saudade, se desintegra vira por Então fica e nunca me deixe só Nunca me deixe só Eu já não vivo sem você Não diga que a canção está perdida Porque tudo pode ser bem melhor do que já foi Pra renascer você de novo em minha vida Eu hoje vivo ontem, esperando depois A solidão pra nós não é saída Porque enquanto houve a chuva, flores nascem no quintal E quando o amor se aninha, se dentro de um peito É arma perigosa, atração letal O amor só rima com a dor, quando não é de verdade E com você toda saudade, se desintegra vira por Então fica e nunca me deixe só Nunca me deixe só Eu já não vivo sem você Não diga que a canção está perdida Porque tudo pode ser bem melhor do que já foi Pra renascer você de novo em minha vida Eu hoje vivo ontem, esperando depois A solidão pra nós não é saída Porque enquanto houve a chuva, flores nascem no quintal E quando o amor se aninha, se dentro de um peito É arma perigosa, atração letal Ah, 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 ah Aí aí, aí aí! Ah, 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 ah Aí aí, aí aí! Ah, ah, ah